Nesta data, 29 de julho de 2024, a Polícia Civil do Estado do Paraná, por meio da 50ª Delegacia Regional de Polícia de Uberatã e com apoio da Delegacia de Campeão da Lagoa, deu fiel cumprimento no mandado de prisão expedido pelo juízo competente desta comarca a fim de prender uma autora de dois homicídios ocorridos na cidade de Uberatã. A princípio, pelo tudo que se investiga, essa pessoa teria envenenado os seus dois ex-companheiros, um vindo a óbito no mês de maio de 2022 e o outro, um pouco mais de oito meses após essa primeira morte, em janeiro de 2023. O laudo da Polícia Científica do Estado do Paraná apontou que a causa-morte seria em decorrência de um envenenamento causado pela substância paraquática, herbicida altamente tóxico. Outros elementos de informação foram juntados aos autos e corroboraram a versão de envenenamento das vítimas. A autora foi capturada e será encaminhada ao sistema prisional à disposição da Justiça. Obrigado. Obrigado.